Oi, oi, oi meninas! Vamos lá pra mais um passo a passo. Hoje a gente vai fazer a trama dessa tiara aqui, ó, que eu postei no meu Instagram. E as meninas pediram o papo. Eu já encapei a minha tiara. Essa aqui é uma tiara de 2 cm. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, 2 cm, tá? Mas vocês podem fazer com qualquer tiara. Eu prefiro essa aqui porque ela pega, fica praticamente da mesma largura, entendeu? Então, quando, se colocar uma mais fina, pode ser que fique assim, ó. Eu prefiro essa aqui. Pode fazer com... Eu não tenho, pode fazer com outra, pode fazer com outra. Meninas, bom seria se tivesse 2 rolos de fita. Nossa, vou usar isso aí tudo? Não, não uso isso aí tudo. É porque é mais fácil pra gente tá manuseando. Mas a gente vai utilizar aqui 3,40 m de fita. Então, eu vou tirar 3,40 m da fita número 2 e vou dividir ao meio. Pronto, já cortei a minha fita. Por que que eu dividi ela ao meio? Porque, no caso, se vocês quiserem fazer com duas cores, então, vocês vão ter uma noção. Ani, dá pra fazer de gorgurão? Dá sim, ó. A de gorgurão fiz com duas cores, viu? Então, bora lá. Depois que vocês escolhem a fita de vocês... Gente, essa aqui é aquela fita da Singibu, tá? Cadê minha ponta? Aí, passei a colinha aqui, ó. E eu vou colar ela. Se vocês for fazer só com uma fita só, vocês não precisam partir no meio, viu? Eu fiz isso porque tem gente que quer saber como é que faz com duas fitas, duas cores. Eu digo porque foi alguma das perguntas que fizeram pra mim lá no Instagram. Então, vamos lá. Aqui tá o meio da gente. Aí, a gente vai fazer uma voltinha. Aqui, ó. Uma voltinha. Segura. Aqui, outra voltinha. Essa da mão direita vai entrar aqui dentro. Você não pode soltar as duas. Aí, você puxa. Deixa eu ver se dá pra ver. Ô, gente, é porque eu não encontrei. Com essa fita aqui seria melhor, porque é mais clara. Mas eu não encontrei dela mais pra me comprar. Você puxa pra ela ficar encaixadinha aqui, ó. Ficou encaixada? Segura. Não solta ainda. Aí, aqui, você vai fazer aqui. E vai entrar dentro dessa. Tá? Ah, não. Pera aí. Ó. Essa aqui foi a que foi de a volta. Então, vai essa. Ó. É chatinho o início mesmo, tá, meninas? Não pode soltar, porque senão ela desmancha a trama. Aqui. Aí, aqui, eu vou segurar bem. Aí, agora que eu vou levar essa. Só sempre, ó. Direita e esquerda. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor pra vocês. Aqui. Puxa aqui um pouquinho. E agora, eu venho com este lado. Ó. Aqui. Puxa um pouquinho. Pronto. Ela já tá um pouco presa aqui. Eu vou pegar só um bico de pato. Pra me auxiliar melhor. Pronto. Aqui eu posso. Aí, eu vou fazer aqui. Por que que a gente tá usando 3 metros e 40? Nessa, nessa aqui, meninas. Ela, eu comecei com 1 metro. Depois, fui acrescentando. Fui acrescentando. Porque eu queria que ela ficasse até aqui, ó. Entendeu? Então, vai do tamanho da tiara de vocês. Vocês vão fazendo adaptações. Tá? Pode ser que pegue mais. Pode ser que pegue menos. E aqui, a gente vai fazendo, ó. Vem. Vai colocando 1. Não apertem, meninas. Pra ela ficar imprensada. Deixa ela gordinha. Pra ficar bem bonitinho, tá? Ó. E assim, vocês vão fazer até dar o tamanho da tiara de vocês. Eu vou terminar aqui. Eu acredito que vocês entenderam. Né? Quem não entendeu, volta o vídeo. Tá? E o biquinho de pato continua aqui, ó. Seguro. Quando eu terminar o tamanho dela aqui. Aí, eu volto a mostrar pra vocês. Pronto. Já cheguei aqui. Ó. Dos nossos 3,40 vai sobrar isso aqui. Né? Vocês sempre vão terminar desse jeito aqui, meninas. Ó. Com essa voltinha pra este lado. Pra o lado direito. Tá? Aí, quando vem aqui, ó. Passa a ponta todinha. Toda a ponta. Ó. Passou a ponta. Aí, você aperta aqui um pouquinho. E essa parte aqui vai pra trás. Tá? Então, eu vou cortar aqui. Cortar. Eu vou selar. Vou passar um piquezinho de cola quente. Pode ser cola quente, porque a gente vai já costurar. Ela, viu? Aí, só. Ó. Coloca pra trás. Esse lado aqui da trama, meninas, também é muito lindo. Viu? Dá pra usar também. Ó. Fica perfeito também. Aqui, meninas. A gente vai cortar. Ó. Deixa eu puxar o zoom pra ficar melhor. Ó. A gente vai cortar pequenininho. Porque a gente vai colocar ele aqui dentro. Então, tá aqui. Ó. Né? A gente vai dobrar aqui. Colocar ele dentro dessa... Dessa voltinha aqui, ó. Tá? Vai esconder ele todinho aqui dentro. Não pode aparecer nada. Aí, eu venho com a T6000. De um lado e do outro, que é pra não soltar. Aqui todinho. Pronto. Olha como ficou legal o nosso acabamento. Tá? Aqui atrás. Aqui no início, ó. Ela vai ficar com essa pontinha aqui. Certo? A gente vem aqui e vai colar ela. Pode colar... Essa parte de trás pode colar com cola quente. Não tem problema nenhum. Tá? E assim ficou a nossa trama. Ó. Tá bom? Aí, aqui. Isso é por critério de vocês, meninas. Vocês aqui desse. Se vocês querem fazer isso. Eu gosto... Eu gosto... Eu sou... Gosto de periquitar tudo. Então, eu vou bordar... Aqui. Essa trama. Antes de eu pôr ela na minha tiara. Então, aqui eu vou usar esses dois tons de... De pérola. Ó. Tem a chumbo. Essa aqui é a número 6. Essa é a número 8. Preta. É... E a número 12, preta. Tem essas pedras aqui também, ó. Todo esse material aqui, meninas, eu comprei com a Elia. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês darem uma olhada no material dela, que é lindo. Tá? Então, eu vou bordar a minha tiarinha do jeitinho que eu quiser, do que eu gostar. Mas só assim ela já fica bem bonitinha. Tá? Eu começo aqui por baixo. Se eu quiser já prender a pontinha aqui, ó. Ó. Essa pontinha aqui. Então, eu já posso iniciar com ela. Viu? Venho aqui e vou colocando mesmo aleatório. As minhas. Eu sou chata com essa questão de tamanho de pérola. Que eu primeiro eu tenho que colocar todas as pérolas de um tamanho só. Depois que eu vou colocando as outras. Eu sou assim. Então, você pode só salteando assim, ó. Ó. Tá? Aqui. De início, eu vou fazer primeiro com as pérolas pretas. Tá bom? É já que eu volto. Ó. Terminei aqui com as pérolas número 8. Agora, eu vou colocar a chumbo. E eu volto quando eu tiver terminado de bordar ela pra vocês terem uma noção. Mas, é só isso, gente. Vai salpicando aqui, ó. Aqui, aleatório. Viu? Pronto. Ó. Terminei o meu bordado. Mas, novamente. É opcional. Pode ser só a trama. Aí, eu vou pegar a minha tiara. Eu gosto, meninas, de colocar 3 centímetros. Eita, eu senti mais essa cor aqui. Eu gosto de 3 centímetros. Viu? Então, eu venho aqui. Coloco aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. 3 centímetros. Eu venho. Vou dar um piquezinho de cola quente. Ui! Vou dar um piquezinho de cola quente mais em cima, ó. Não vou colocar aonde inicia, não. Aqui. Aí, aqui, eu posso colar ela com cola quente. Ó. Aqui. Só no meio. Essa, isso, eu falo com essa, essa fita aqui, tá? Essa fita jeans, ela é muito bom pra quem trabalha, quem gosta de trabalhar com cola quente. Ele é ótimo. Ela adere muito bem, tá? Minhas laterais não estão coladas com a cola quente. Eu vou vir com a T6000 e eu vou colar com ela. Porque a pontinha tem que ficar bem grudada. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Um piquinho de pato pra segurar. Meninas, eu não vou mostrar aqui porque eu preciso tirar a foto dela primeiro. Mas, como que eu faço? Eu pego essa borrachinha que também tem na Hélia, tá, meninas? Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Tanto o meu quanto o dela, pra vocês estarem dando uma olhada. Eu pego essa borrachinha e colo ela com a T6000. Porque, pra quem tem o cabelo liso, né? Quem tem o cabelo também bastante cacheado, como ela não é de dentinho, ela não segura muito bem a tiara, né? Aí, eu gosto de colocar. Eu venho aqui, exatamente aqui onde eu iniciei. Eu vou apregar a minha borrachinha. Só que eu só faço isso, meninas, depois que eu tiro a foto. Porque, pra foto, eu sou chata com foto. Eu acho feio ficar mostrando isso aqui, ó. Entendeu? Eu acho muito feio. Aí, eu só coloco só depois. Ó. Ficou assim a nossa tiara. E, antes que vocês me perguntem. Ó. Aquela lá. Finalizei. Ela tá só terminando de colar aqui. Coloquei ela mesmo naquela, nessas tiaras com encapada de cadaço. Viu? Colei ela em cima. Fica bem divertidazinha, né, meninas? E, era isso, meninas, que eu queria passar pra vocês. Então, esse foi o nosso vídeo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês. E, até o próximo vídeo, se é assim, o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. 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 Tchau.